Esse aqui é o último vídeo que eu tô gravando na casa dos meus pais. Eu passei muita coisa aqui. Se vocês lembrarem de vários momentos, o cenário já mudou várias vezes. E esse é o último vídeo que eu tô gravando na cidade dos meus pais. Muita coisa vai mudar, sabe? A vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Já morei sozinho umas vezes. Já cheguei a morar numa outra cidade, mas eu tava perto dos meus pais ainda. Nunca cheguei a ir muito longe, né? Que nem agora o canal tá me dando essa proporção, essa oportunidade. Então eu tô gravando esse videozinho aqui meio que pra falar, né? Ah, por que que tá sumindo as coisas? A galera perguntando. Ah, cadê os negócios do canto? Então, é porque nós estamos literalmente mexendo em tudo pra... Pra, sabe? Pra eu me levar as coisas pra onde eu vou morar. Bom, eu vou mostrar um pouco mais como é que tá as coisas pra você. Oi, povo! Tô gravando o celular. Olha que tecnologia maravilhosa. Não, eu tô fazendo esse video, né? Em complementação ao que eu acabei de falar pra vocês. Porque eu quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo, né? Obviamente. Bom, eu não tenho câmera direito pra andar, então vai com a câmera do celular mesmo. Vou mostrar pra vocês que pé que tá aqui. Podia fazer deitado, né? Eu sou um orelhudo. Eu sou uma orelha. Tá, vamos mudar aqui. Ó, mostrando pra vocês a grosso modo a zona que tá ainda. Mas ao decorrer dos dias eu vou tirar tudo isso aqui. Olha a bagunça. Tá feio, moleque. Sim, eu quero mostrar a minha zoninha. Porque eu tô dormindo nesse colchão, basicamente. Porque aqui tá atacada a situação. Tá, ó. Tá com coisa pra levar, ó. Aqui, coisa pra levar pra cá. Tudo emendado. Micro-ondas. O bagulho tá feio. Eu vou ter que, né? Embalar tudo. Pôr tudo, né? Num apartamentinho. Ai, meu sócio. Ó, e aqui estamos no restante da mudança. Meu Deus, molecada. Sim, eu fiz o trabalho lindo e maravilhoso de comprar antes as coisas. Já deixar aqui. Porque eu ia ter que mudar algumas coisas mesmo. Eu não ia ter espaço pra guardar essas coisas aqui, né? Eu não ia ter espaço pra pôr, sabe, lá, né? Que as pessoas que eu tô comprando o apartamento estão morrendo ainda. Então, basicamente, deixou tudo aqui. Empilhado. Não, a geladeira, tudo. Meu Deus, o bagulho tá atacado. Mas, em breve, isso aqui vai estar no apartamento e vai ser bem diferente a história. E ai, bando de metecapto. Sentiram saudades? Voltei nessa bagaça. Depois de tanto tempo morando com o Boni na prateleira ali. Finalmente tenho o meu lugar de direito. Esse gordo metecapto se mudou pra um apartamento. Vocês querem apostar quanto que ele já tomou cinco mutas. Só pela gordice dele. KKKKK. O que você tá aprontando aí, filho? Tu volta e já fica assim, já. Ah, você é errado, rapaz. Você fica esperto, hein? E te contar, viu? Ô, pessoas! Estou aqui agora, definitivamente, na casa nova. Apartamento novo, melhor dizendo. E, bom... Voltou. As pessoas estavam pedindo, estavam com saudades. Ele está de volta, como vocês acabaram de ver. Mas, antes de mais nada, eu queria trocar uma ideia com vocês. Dizer que sim, o canal vai ter mudanças. Mas o principal é dizer meu muito obrigado. Tudo que tá acontecendo é graças a vocês. Vocês estão dando oportunidades maravilhosas pra mim. E o que eu posso fazer é retribuir com o máximo de esforço, de empenho possível. Tudo aconteça na melhor forma, na melhor maneira. Pra divertir vocês e entreter vocês, povo. Bom, eu deixando um pouco o lado emotivo de lado, vamos falar, então, do que tá acontecendo aqui. Eu sei que o canal tomou um rumo meio, digamos, prático. Ou até mais coxa das coisas, eu diria. E eu sei que eu tenho feito os vídeos, basicamente, do que eu fiz nas lives. Então, basicamente, alguns jogos, algumas coisas que aconteciam nas lives, eu tava botando aqui no canal. E eu vim aqui avisar vocês que eu não vou fazer isso mais. Eu não tô contente com o que o canal tá levando, com o que a gente tá fazendo. Eu não tô feliz com esse tipo de produção. Na verdade, eu tava fazendo isso, basicamente, porque eu tava tentando deixar isso aqui ser realidade, né? Tentar fazer com que o canal realmente tomasse esse rumo pra poder mudar e tudo mais. E sair da casa dos meus pais. Então, eu fiquei esses seis meses, desde abril, mais ou menos, quando eu comecei a fazer isso até agora. Correndo atrás disso, aí vem viagem, evento, vem um monte de coisa. E eu acabei não tendo tempo hábil, ou melhor dizendo, acabei não conseguindo, literalmente, parar pra fazer as coisas do jeito que agora eu vou começar a fazer. Então, pessoas, peço desculpas a todo mundo que... Ah, Cor, você não grava mais coisa original, você não faz mais teoria, todo mundo que tá pedindo, falando e tal. Eu peço desculpas. E a partir de hoje, não vão ter mais vídeos das lives. Só se for um jogo muito importante, tipo, um lançamento de algum jogo, tipo o Showdown Bandit, que a gente tá esperando. Que, infelizmente, não saiu até agora. E outros jogos que vierem, tipo, talvez uma fanguinha muito, muito, muito boa. Ou algo muito engraçado que eu joguei com os moleques, o Renan, o Guinas, o Gabs, o próprio Rafael, o Rafa de Paulo. Ou o Vagranti, ou outras pessoas que nós fomos convidar, tipo o Lucas Almeida. Então, tipo assim, eu... Só se for algo muito, muito, muito bom, ou for algo muito legal, que eu trago aqui no canal pra vocês. Beleza, povo? Mas, no geral, vamos fazer vídeos originais. Vamos fazer vídeos todos os dias, de assuntos, de listas, curiosidades pra vocês, trazer coisa legal. E a volta das teorias, pelo menos, vou trazer bem mais. Pelo menos umas duas ou três por semana, ou pelo menos uma vez por semana, eu quero garantir isso pra vocês. Tá bom? Vídeos originais, que não são cortes ou recortes das lives. Tá bom? Isso eu quero garantir pra vocês. Outra coisa que eu quero também falar pra vocês, é que aqui na descrição, tem os links das nossas redes sociais. Que são o Facebook, o Instagram, e também agora eu dei uma reformulada na parte de patrocínio do canal. Tem muita gente que quer ajudar, que quer colaborar. Eu fiz alguns níveis, né? Tem a galera que quer colaborar mais, tem a galera que quer colaborar menos, ou pode colaborar menos. Agora tem um membro de R$3. Se você quiser nos ajudar, com R$3, você pode nos ajudar agora. E o seu nome, o nome que você tem no usuário, vai aparecer no final de todos os nossos vídeos. E outras premiações vão de acordo, conforme a galera quiser ajudar aqui o canal também, nas suas produções. Tá bom, povo? Então, se você quiser nos ajudar, com um pouquinho de R$3, você já pode nos ajudar também. E também dizendo que eu tô atualizando o Instagram agora, molecada. Quase todo dia eu tô postando pelo menos uma foto, fazendo stories lá. Então, o link também vai estar na descrição. E é claro, as nossas lives são no Facebook. Beleza? Nossas lives no Facebook. Todos os dias nós temos lives lá no Facebook. O link vai estar no primeiro comentário fixado. E também vai estar aqui na descrição, pra você ir lá e ver as nossas lives. Então, Instagram é onde eu vou conversar com vocês, eu trocar ideia. O nosso Discord também vai estar na descrição, caso você quiser ir lá e fazer parte do nosso Discord, pra gente trocar uma ideia também. Então, é o Instagram, Discord e o Facebook. São as nossas redes primárias. O Twitter eu vou deixar um pouco de lado, porque eu quero mais fomentar essas outras redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o Discord. Eu acho que dá um contato muito melhor do que o Twitter, que o Twitter, pelo amor de Deus, até medo que as redes sociais lá. Tá bom, pessoas? Então, lives no Facebook, postagens novas no Instagram, todos os dias. E também, as lives no Facebook, todos os dias. Beleza, povo? E, se você quiser nos ajudar, vai ter a parte de membros. Tá bom? Bom, era mais isso que eu tinha que falar pra vocês. Quero agradecer de novo, de coração, a tudo que vocês estão fazendo. Foi uma mudança bem braba, tanto que, coisas da mudança, coisas que eu fiz, essa mudança louca, das dadas dos meus pais pra cá, eu deixei registrado no Instagram. Tá bom? E vou conversando com vocês também. Bom, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, vamos conversando. E os vídeos saem todos os dias, ao meio-dia e quinze. Se não sai meio-dia e quinze, sai às seis e quinze. Tá bom, povo? Mas eu saio vídeos todos os dias aqui pra vocês. Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, tá bom.